Vamos para o ambiente do Alvinegro, Eduardo Cardel tem mais detalhes sobre isso e muito mais. Fala Eduardo. Olha Tony, beleza, um abraço para você, boa noite. A reunião aconteceu hoje na sede da Federação Lagoana de Futebol, envolvendo representantes do Clube de Regatas Brasil, o presidente Mário Marroquim. Também esteve presente na reunião o presidente do ASA e também o comandante do policiamento aqui do Agreste também esteve presente, o coronel Wilson esteve presente na Federação Lagoana de Futebol. O presidente Felipe Feijó sugeriu algumas situações, mas o presidente do ASA, como detém o mando de campo, a logística passa a ser do ASA mediante as medidas de segurança, não é o que quer, é de acordo com as medidas de segurança e aí de acordo com essas medidas de segurança, a Federação estabeleceu 10% da capacidade do estádio, aliás, isso está no regulamento da competição, 10% da capacidade do estádio, capacidade total, a capacidade que o ASA informa a ser liberada pelo Corpo de Bombeiros, por uma medida de segurança, é de 6.700 torcedores, 10% das 670 ingressos, 670 lugares, ao custo de R$ 50,00, esses ingressos começaram a ser vendidos hoje, inclusive o torcedor do ASA pode adquirir esses ingressos por meio de um ingresso online, ou até mesmo se tiver alguém aqui na região para comprar ingresso disponível para o CRB compra, entrega o torcedor, ou não sei se o ASA, nesse acordo de cavalheiros, vamos colocar dessa forma, se vai enviar ingressos para os torcedores do CRB e Maceió, ou no próximo jogo o CRB envia para o ASA também, a gente não sabe, o que não pode é essa rivalidade fora de campo, porque eu vejo isso com maus olhos, essa polêmica do nada fora de campo, que termina refletindo dentro de campo, ou termina refletindo no estádio, a gente viu o jogo, o ASA e o CSI, o CSI e o ASA, que começou nessa situação, a gente viu onde foi que terminou tudo isso, uma certa rivalidade, enfim, isso não é essa lutar para o futebol, a gente que defende tanto, paz nos estádios, está acontecendo dessa forma entre as duas equipes, se é uma certa polêmica, que eu acho que é uma polêmica desnecessária, enfim, mas o ASA hoje definiu tudo, junto na Federação Lagoana de Futebol, 670 ingressos, ingressos começam a ser vendidos hoje, R$ 50,00 arquibancadas superiores, R$ 20,00 arquibancadas inferiores, o torcedor do CRB vai ficar onde ficou o torcedor do Internacional, vai ficar onde ficou o torcedor do CSE, aquele lado direito das cabines de rádio, na parte superior, enfim, o torcedor do ASA vai ter a oportunidade, e aí é a hora do torcedor do ASA mostrar que de fato está jogando junto com o time, mostrar que de fato ama esse time, mostrar que de fato é torcedor do ASA, para a briga que a direção do ASA faz, para ter a maior parte do estádio liberada para o torcedor, é a hora do torcedor dar a resposta, porque se o torcedor não for, fica até feio nessa briga, brigar tanto por espaço, de repente o torcedor não vai, e a expectativa é que esse torcedor lote todas as dependências, com exceção da parte destinada para o Clube de Regatas Brasil, então o torcedor que não tiver aquele valor menor vai poder pagar R$ 20,00, mas quem for sócio vai ter também as promoções que são disponibilizadas pela direção do clube, enfim, e há uma expectativa e um prenúncio de grande jogo, a maior expectativa, Tony, para esse jogo do sábado, que é um jogo de 180 minutos, aliás, hoje também a federação mudou o horário da partida, seria às 16 horas, passa a ser 17 horas, tanto o jogo daqui de Arapiraca, quanto de Maceió, 17 horas, horários das duas partidas, a maior expectativa não é nem para o time que o Asa vai pôr em campo, e o time que o CRB vai pôr em campo, que a gente sabe, todo mundo já conhece todo mundo, sabe o que o Asa tem de força máxima, e sabe o que o CRB tem de força máxima, a maior expectativa agora é saber quem vai ser esse árbitro FIFA, que vai comandar esse jogo, o jogo é no sábado, no mais tardar, na quinta-feira, quarta ou quinta, a Comissão de Arbitragem de Alagoas já vai ter os nomes desses árbitros para fazer o sorteio, a CBF já foi comunicada dessa solicitação do Asa, a Comissão Nacional envia os nomes para a Comissão Local, e a Comissão Local faz o sorteio desses árbitros que estarão trabalhando, árbitro principal, assistente 1, assistente 2, quarto árbitro, árbitro vá e assistente vá e mais o analista da arbitragem, é um pacote de árbitros FIFA que o Asa solicitou para esse duelo dos primeiros 90 minutos da decisão. Sobre esse jogo, do primeiro jogo da decisão no sábado, eu conversei hoje com o meio-campista Aleph, e ele conversa com a gente a partir de agora falando dessa situação, falando desses preparativos e o que o CRB tem de tão especial para que seja colocado em prática pelos jogadores do Asa para anular essa qualidade do CRB dentro de campo. E um dos nomes do CRB na entrevista coletiva que foi mais tocado hoje foi o nome do artilheiro Anselmo Ramon, o meio-campista Aleph conversa conosco a partir de agora. A semana foi um trabalho bem feito, foi um final de semana que a gente não teve jogo, a gente vinha de uma sequência grande desde o começo do ano, e acabamos que tivemos uma semana para trabalhar bem, a expectativa é muito alta, uma grande final, a terceira seguida do Asa, e a expectativa é de trazer o título aqui para a Piraca. Aleph, foi uma decisão de 180 minutos, o que o Asa deve fazer nesse primeiro tempo da decisão no sábado? A gente acredita que como mandante, temos a responsabilidade aqui em casa de fazer um bom jogo, é um jogo de inteligência, são 180 minutos, e esse primeiro jogo acredito que é um jogo primordial, em nosso domínio, a gente sabe o quanto a gente é forte aqui, foi apenas uma derrota em casa no ano, num jogo muito difícil, um time de primeira divisão, que foi o Internacional, que a gente perdeu, o resto dos jogos a gente ou ganhou e empatou, então é um jogo que a gente está com a expectativa alta de sair vitorioso, e leva para o Marcelo um bom resultado. Foi o clube onde eu comecei, onde eu fiquei bastante tempo, dos meus 12, 13 anos, até o começo do profissional, mas hoje eu defendo a camisa do Asa, é um jogo importante, e vou ficar muito feliz com o campeão. A gente sabe que no futebol, quando o time dá liga, quando as coisas acontecem, é bom você manter a equipe, dar sequência, isso vem acontecendo em alguns jogos, e a gente vem respondendo muito bem. Que tipo de situação tem que acontecer nesse jogo contra o CRB? Eu falo em relação à equipe do CRB. O Rodrigo Fonseca esteve no jogo contra o Jacuipense, aliás, o Azerense observou o jogo, já trouxe algo para vocês durante os treinamentos? Todo o treino do professor aqui é baseado no que a gente vai enfrentar nos jogos, então com certeza ele já vem trabalhando em cima desse confronto, que é o principal confronto até aqui, e vamos continuar agora na semana ainda mais, ele vai trazer mais coisas, acredito, depois desse jogo do Nautico também do CRB, e para que sábado a gente esteja preparado. Rapaz, temos um time que a gente, tem bastante jogadores que já foram campeões, até recentemente aí, muitos, muitos dos nossos jogadores foram campeões, então, ansiedade pela final tem que ter, acho que é normal e importante, né? Você ter essa ansiedade para que o jogo aconteça, para que se defina algo, né? Então a gente está com a mente muito forte e preparado, muito preparado, né? Porque queremos muito esse título. Cara, são características diferentes, né? Todo mundo conhece, a característica do Feijão é uma característica mais técnica, mais um meia, né? E o Weston é um cara mais que ajuda mais na vacação, então, eu acredito que no jogo não mudou tanta coisa, até porque o Feijão cumpriu muito bem aquela função ali. O Weston chegou até a falar, inclusive, que o tripé, né? Você, o Colina e ele, tem um entrosamento muito bom, bastante compacto da equipe. E o Weston, ele não aparece muito para o torcedor, mas do ponto de vista tático, ele é de extrema importância para a equipe. Muito, é. A gente se deu muito bem, né? A gente conversa bastante e uma das coisas que a gente sempre fala, quando a gente está conversando, é o respeito que existe entre a gente, né? Porque a gente conversa, um faz a do outro ali dentro de campo e sem nenhum problema, né? A gente se ajuda, se um tem que marcar, se o outro tem que atacar. Não existe nenhum tipo de vaidade e, pelo contrário, existe muita amizade, né? Isso aí acho que ajudou muito. O Weston é um cara que, quem vê, corre o jogo todo, né? Toda hora defende, ataca, então, isso aí ajuda muito. É um motorzinho ali do nosso time. Tem que aproveitar o momento. A gente não é muito de fazer gol, não, mas está saindo, né? E se sair agora nessa final, graças a Deus, fiz um gol importante desse ano, né? Lá no meu antigo clube, eu fiz gol em clássico também. Então, se tiver oportunidade e numa final ainda muito mais decisivo, eu vou estar ali pronto para fazer e ajudar o Asa. O time CRB é um time muito classificado, não só aqui no estado, no Alagoano, né? Vem fazendo todas as competições aí em termos de Copa do Nordeste, Copa do Brasil muito bem. A gente conhece, sabe que tem um centroavante lá que, poxa, dispensa comentários, né? que é o Anselmo. Não pode dar brecha aqui que ele faz gol, né? Mas acredito que a gente tem um plano aí para parar ele. O plano é não deixar ele tocar na bola. Bom, está aí o Aleph falando desse momento, dos preparativos. O Aleph que teve a sua carreira iniciada no Clube de Regatas Brasil, passou pelas mãos do Guilherme Farias, né? Lógico, quem está jogando hoje que não passou nas mãos o Guilherme Farias como técnico lá na base do Clube de Regatas Brasil. Guilherme Farias, Joãozinho Paulista, enfim. O Aleph é justamente desse período aí no Clube de Regatas Brasil. E disse, não é de fazer gols, mas está fazendo. Já tem dois com a camisa do Asia. Se tiver oportunidade no próximo sábado, também vai tentar deixar o dele nesse primeiro jogo da decisão do campeonato alagoano. Fazendo uma retificação aqui em relação aos ingressos, mandou um abraço aqui ao Nazarinho da assessoria de imprensa do Gigante Alagoano, os ingressos começaram a ser vendidos de forma online na semana passada. Tanto de forma online como também no shopping, né? Aqui de Arapiraca. E nas bilheterias, os ingressos começaram a ser vendidos também já a partir de hoje. Então, assim, nas bilheterias, os ingressos estão sendo vendidos a partir de hoje e online, desde a última semana, R$ 20,00 arquibancada inferior e R$ 50,00 arquibancadas superiores. Olha, vejo que essa situação para dentro de campo, para mim, é o que interessa. É o que interessa. Promover esse momento em que estamos falando de uma final do campeonato alagoano e os dirigentes que são entendedores, cada um defendendo os seus interesses, que busquem aquilo que é melhor para cada um deles. Que busquem o que é melhor. Eu não vou entrar nessa confusão, Tony, de quem tem razão com essa questão de espaço de torcida ou não, porque quando o CRB vier fazer o jogo aqui como mandante, ele pode utilizar também um mecanismo que vá de encontro com os interesses do torcedor do Asa e vai gerar uma outra reclamação como se fosse aquela lei do retorno. Tem, a gente tem aí um trecho da entrevista que o presidente do CRB, Mário Marroquim, concedeu à equipe de comunicação da Federação Alagoana de Futebol, explicando mais detalhes sobre essa reunião. E eu falei isso aqui no destaque, só para reiterar, o Rogério Siqueira, presidente do Asa, deu uma declaração ao pessoal da comunicação da federação que também vai solicitar ao Corpo de Bombeiros que revise o laudo técnico e para que a capacidade do estádio municipal seja ampliada para 10, 13 mil torcedores. Vai ver como é que esse estudo vai ser feito aí. Caso isso acontecendo, é muito bem provável que a torcida do CRB ocupe o setor visitante, né, que sempre foi destinado atrás do gol do estádio municipal, mas vamos ouvir essa entrevista importante do Marroquim. Vamos acompanhar. Bastante satisfeito, acredito que conseguimos aí dentro do possível nos entender aí tanto com os operadores da competição, Polícia Militar, Federação e com o Asa também, entendendo aí todos os problemas que existem, mas eu, certamente, teremos uma grande final, são duas grandes finais aí, teremos dois grandes eventos, torcer para que a gente consiga fazer uma festa muito bonita e ofertar ao torcedor aí um espetáculo de primeira linha. Eu acredito que a gente vai conseguir o nosso objetivo, sim, se Deus quiser, eu sei ele, quem sabe, levantando sua terceira taça do tricampeonato, né. Infelizmente, a gente está com uma restrição dentro do estádio municipal, o estádio municipal já está com a capacidade reduzida, caso a gente consiga ampliar junto com o pleito no corpo de bombeiros, a gente também ampliará a carga do CIEB. Mas é uma carga pequena, a gente entende, a massa, a nação regatiana, está querendo ir para o estádio, mas hoje a gente só tem 670, é pequeno, é uma carga pequena. Infelizmente, a gente não está conseguindo ampliar, mas eu tenho certeza que essa semana a gente vai fazer um trabalho e se der certo, a gente consegue jogar mais uma capacidade para atender a grande nação regatiana que sempre esteve presente em Anapiraca. O que está sendo oferecido à torcida do ASA para o jogo da volta? O espaço de sempre, sempre a gente teve o espaço reservado para a torcida visitando, não muda, porque a restrição que está havendo lá em Anapiraca não é em detrimento da opção do ASA, e sim de uma imposição do corpo de bombeiros que está limitando. Então, para que o ASA continue tendo o que sempre teve. Qual ação te dando? O espaço foi 1.500 ingressos, mais ou menos o setor que normalmente aquele setor absorve essa torcida do ASA. Então, caso a gente tenha a torcida do ASA adquirindo esses ingressos, eles estarão à disposição do ASA. Caso o ASA não venha fazer uso dessa capacidade inteira, será possível, inclusive, a gente setorizar e destinar a torcida do C&B ampliando a venda, como aconteceu já o ano passado também. Obrigado, presidente. Obrigado a vocês. Bom espectáculo para a gente. Pronto, está aí a resposta do Marroquim, muito esclarecedora a entrevista, o ASA vai ter 1.500 ingressos para o jogo de volta. A gente também sabe que só vai ser possível a presença da torcida visitante lá aqui no Rei Pelé, também dependendo do cenário do jogo, de como é que vai ser a primeira partida, enfim, o torcedor se empolga em caso de uma vitória, de um empate e um resultado mais equilibrado. Agora, é bem possível que amanhã com essa reunião que aconteça, acho que vai ser em Arapiraca e em Arapiraca essa reunião é bem provável que o Corpo de Bombeiros se libere. Até porque, gente, passamos aqui uma reflexão. Demorou demais para o ASA exigir isso do Corpo de Bombeiros e isso era para o ASA exigir há muitos meses atrás, há muitas semanas, essa revisão. Porque, veja só, aquele jogo contra o Internacional não tinha menos que 10 mil pessoas no estádio, pô, e os caras soltam o Bordeiro com um pouco mais de 6 mil, ou seja, isso é lesar o consumidor, minha gente. Vamos aqui ser sinceros. É brincar com a nossa cara. Isso com a nossa também, porque nós, da imprensa, nós pagamos imposto, somos cidadãos acima de tudo e a gente cobra transparência não só por ser cidadão e pagador do imposto, mas por ser da imprensa e acompanhar o futebol diariamente e saber como é que as coisas acontecem no nosso futebol. Isso não existe, pô. Isso não existe. Essa questão que o Alain colocou aí, a questão de número de torcedores no jogo contra o Internacional. Eu não posso precisar um número, por exemplo, de 9, 10 mil torcedores e eu não tenho os números de quanto tinha torcedor ali. Agora, a liberação do estádio naquele momento ali também, Alain, era para 6.700. Se por acaso houve um aumento nessa, ultrapassou esse número de torcedores lá no estádio, no jogo contra o Internacional, por exemplo, não se sabe, né? Porque se houve essa carga acima daquilo que foi permitido. Eles sabem, mas não querem divulgar o valor total, né? Eu sei, mas sim, mas eu não posso afirmar, por exemplo, aqui que tinha 10 mil torcedores. Eu não sei quanto tinha. O que foi liberado foi para 6.700. Agora, se passou disso, o Asa, de repente, poderia pedir uma revisão, como você falou aí, que houve esse pedido agora para revisar, para ver se pode liberar uma maior capacidade. A informação que a gente teve anteriormente foi de que a capacidade que estava sendo liberada pelo Corpo de Bombeiros era uma capacidade em torno de 55% da capacidade do estádio. E aí, eu concordo com você, naquele jogo contra o time do Internacional, tinha muito mais que isso, se é que é justamente essa conta aí de 55% da capacidade do estádio, que eu acho que deve ser até um pouco mais, né? Mas é interessante ver essa revisão para depois não ficar também essa questão. Ó, libera 6.700, de repente, tem 8 mil pessoas, 9 mil, 10 mil, como é que esse povo entrou todo se é uma liberação de apenas 6.700? A grande questão, disse que eu ia falar, mas eu vou falar sobre esse assunto. A grande questão é o seguinte, se está liberado para 6.700 e o estádio hoje ele comporta, ele sem essa proibição, ele em sua totalidade, 13 mil para 14 mil, e na ótica, na ótica, quem viveu dentro do estádio municipal, quem vive sabe, se está liberado para 6.700 e você chega no jogo de futebol e está amarrotado de gente, é óbvio que passou de 6.700, porque senão é como o torcedor inclusive falou aqui com a gente hoje, se tem 6.700 e tinha muitos espaços é porque a capacidade que foi oferecida e que pode, agora se no jogo do Internacional, e aí eu tenho que falar de novo, não tem como dizer que tinha 6.700 pessoas ali.